A Fundação Ajuda à Igreja que Sofre tem manifestado preocupação com as consequências dos ataques russos a infraestruturas de energia, agora que se aproximam os meses rigorosos de inverno. Um dos pontos de atenção é a sobrevivência da população com temperaturas abaixo dos 20 graus sem o acesso à energia para se aquecer. Um dos efeitos ainda pode ser o aumento do número de deslocados e refugiados, aproximadamente 5 milhões, se continuar a destruição dessas infraestruturas. Além disso, não há conhecimento do número real de vítimas fatais entre civis e militares. A Fundação AIS, no apoio à Ucrânia, juntamente com a Caritas Local, confirma o seu compromisso de continuar a oferecer todo o suporte necessário aos mosteiros e seminários que, desde o início da guerra, se tornaram centros de acolhimento para os deslocados internos. Ao final da audiência geral de quarta-feira, o Papa Francisco voltou a falar acerca da situação atual dos ucranianos que sofrem o martírio da agressão, recordando o aniversário do genocídio do Olo do Moro provocado por Stalina. Rezemos pela paz no mundo e pelo fim de todos os conflitos, com um pensamento especial pelo terrível sofrimento do querido e martirizado povo ucraniano. E pensemos na martirizada ucrania. Este sábado marca o aniversário do terrível genodísio do Olo do Moro, o extramínio pela fome em 1932-1933, causado artificialmente por Stalina. Rezemos pelas vítimas deste genocídio e rezemos por tantos ucranianos, crianças, mulheres, idosos, crianças que hoje sofrem o martírio da agressão. Obrigado. 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 Obrigado.